Ciro Gomes disse quinta-feira à noite, no Centro de Eventos em Fortaleza, no terceiro Seminário Internacional sobre Políticas Públicas para as Cidades, um evento da Prefeitura de Fortaleza, que a reforma da Previdência, como foi elaborada pelo governo Bolsonaro, não passará na Câmara dos Deputados. O PDT vai utilizar todo o espaço que terá na Comissão Especial a ser criada pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, logo após o exame da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, para ampliar esta discussão. Ciro garante que o PDT levará o debate para as ruas do Brasil, de forma que ou o governo Bolsonaro faz algumas alterações na proposta, ou o PDT incentivará as demais lideranças políticas do país a desaprovarem a proposição do governo Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.